Olá pessoal, sou a impressora L355, não imprime o preto, então o que acontece? O cliente encheu ali a tinta e não está saindo a cor, mas as vezes nem isso resolve, provavelmente ele deixou zerar totalmente ali e aqui deve ter ar. Então vamos lá fazer a limpeza pelo computador, se três limpeza não resolver, então nós vamos ter que tirar aqui e fazer preenchimento com a seringa. Bom, para vir aqui nas propriedades da impressora, o que eu fiz aqui? Eu vim aqui e coloquei pesquisar, você escreve impressoras no seu Windows aí, seja qual for. E aí você clica aqui, dispositivos e impressora, tá? Bom, aí eu vou aqui, clico com o botão direito, preferências de impressão, em seguida aqui, nessa aba, manutenção, e aqui limpar o cabeçote. Iniciar a limpeza, aqui ele está falando, porque existe uma travinha, a gente vai já olhar ela lá. Bom, iniciar a limpeza, deixa eu começar a fazer a limpeza aí. Tem que estar sempre, olha lá, no setinha para cima, né? Olha lá. Tá? Essa para cima, porque para baixo é para transporte. Então vamos aguardar ele terminar a limpeza. Vamos lá agora olhar, acho que finalizou a limpeza lá, vamos lá na tela. Imprimir o modelo de verificação dos jatos? Então vamos lá. Imprimir. Então essa é a primeira limpeza, tá? Aí nós já vamos para uma segunda limpeza, se não, deixa eu ver aqui, ó. Aparecer alguns isquinhos, ó. Uma coisa já está aparecendo. Tá? Então, o que que acontece? Pode ser que aqui, deixou acabar, quase praticamente secar, por isso tem que ficar de ouro na marca aqui, ó. Não deixar baixar. Então o que acontece? Pode ser que tem tanto ar aqui que precisaria de muitas limpezas, só que você consome as outras cores na limpeza, né? Então vamos limpar agora, mais uma vez. Limpar novamente. Eu falo três vezes porque, ó, porque três vezes é o, é, ele enche o damper, que é o cartuchinho. Se não você tem consumo das outras cores e vai enxacar a sua almofada. Então se não adiantar, tem que desmontar aquela peça lá. Eu tenho aí no site mostrando como tirar o ar do damper, da L355. Aqui tem um parafuso, né? Aí tira o damper aqui, depois com uma seringa, suga a tinta, bem facinho. Se não resolver, em três limpezas, é claro. Ainda tem, tá em processo. Vamos aguardar mais um pouco. Ó, acabou. Agora vamos lá imprimir. E vamos ver o resultado lá, se essa é a segunda. Imprimir. Opa! Aí que barato. Eu acho que deu certo. Pronto. Vamos analisar aqui. Das considerações finais. Ó. Tá faltando um segmento aqui, não precisa limpar. Daqui uma, uns quinze minutinhos, você pode fazer a verificação. Tá tudo ok, ó. Os coloridos, voltou o preto. Então, o que que aconteceu? Deixou acabar a tinta. Entrou um pouco de ar aqui. Tá? Não chegou a esvaziar tudo. E com isso, não ia. Tá? Então, ou também, viu que não tava imprimindo o preto, foi lá e pôs tinta aqui. Mas não adianta só pôr tinta aí. Tá? Você tem que fazer a limpeza. Tá? Então, por isso que não tava saindo o preto. Então, fica atento sempre ao nível de tinta. Tá? Mas eu tenho aí. Se faltar, é... Falta de ar, você pode ver no canal que eu tenho vídeo mostrando caso precisa desmontar. Tá? Tá? Obrigado.